Bem, se você não quer, não me olhe assim Nem de cordão vai, não vem, bom pra ninguém Sei, gosta de brincar com esse poder E no fim o seu refém será você Me leva escondido na mente, mente Pra sua imaginação É um caso perdido pra sempre, sempre Entre a amizade e a paixão Entre a culpa e o tesão Entre o real e a ilusão Pois quem te vê, quer pra sempre E assim viver, refém na imaginação Entre o sim e o não Como não te querer Como não te querer Como não te querer Como não te querer Me leva escondido na mente Mente Pra sua imaginação É um caso perdido pra sempre, sempre Entre a amizade e a paixão Entre a culpa e o tesão Entre o real e a ilusão Pois quem te vê, quer pra sempre Pois quem te vê, quer pra sempre Assim viver, refém na imaginação Entre o sim e o não ter, como não te querer, como não te querer, entre o real e a ilusão, entre o sim e o não ter, como não te querer. Como não te querer, como não te querer. Música